A galera gosta de você, hein, mano? Tem quem não gosta também. Tem quem não gosta? O que você acha disso, mano? De chamar de Deus? É, eu tinha essa pergunta pra te fazer, mano. Eu trouxe essa brincadeira ali no Menino Queria Ser Deus, certo? Certo. No disco. Essa reflexão, né? Que era Deus no sentido de criar, Deus no sentido de manipular as coisas, sabe? De poder? É poder, mas não poder no sentido negativo. De poder fazer. É, tipo assim, mano, o menino queria ser Deus, sabe? Eu queria muito, sabe? Tipo assim, fazer a água subir, queria muito fazer a pobreza subir, queria muito, sabe? O menino queria ser Deus. Pra agradar todo mundo, inclusive, tipo assim, eu preciso ser Deus. É tipo isso, é nesse sentido. E no sentido daquela coisa também, né? Somos todos imagens e semelhança de Deus, das deuses, dos nossos deuses, né? Era muito nesse sentido também, tá ligado? Esse que era o lance, né? O menino que queria ser Deus. Porque você vê ali, pô... Você que tá ali pequenininho, tem um mano lá, rapaz, daquele jeito que você tá ligado. Você fala, não, esse mano aqui, ele manda e desmanda esse aí. Não, ele é igual... Ele é Deus aqui nesse lugar. Então, em todos esses sentidos, que era... Aí, velho, eu coloquei no meu Twitter, na época, Deus. Sacou de sacanagem mesmo, entendeu? Mas eu acho foda. Eu acho que precisa, mano. Não, é, mas aí essa provocação, pras pessoas, virou uma coisa, tipo assim, como se eu tivesse realmente dizendo que eu era... Plasfemando. Mais que todo mundo, sacou? Mais que todo mundo. Não é isso, sacou? Eu acho que falta também essa capacidade de interpretar essas paradas, né? Eu acho que tudo faz parte da arte, mano. Até isso faz parte do movimento artístico, de provocação que eu tô fazendo ali. Você não acha que esse nome... Isso não te dá muitas responsabilidades ou cobranças? Com certeza. Porque eu ia ficar... Porra, a maior responsa, caralho. Todo mundo... Meus fã me chamando de Deus, de sei lá o que... E os que não gostam, tá falando. Você acha que você é Deus? Então resolve isso aí, tá ligado? Então, a gente vai ser... É foda. É a maior responsa, mano. É a maior responsa. Mas eu acho que tudo isso é provocação, mano. Né? Sacou? Eu gostava do provocações, tá ligado? Rabujar. A gente tem que provocar. A arte é pra provocar, mano. Inclusive, quem tá do nosso lado, sacou? A arte não é pra... A arte é a vida. Não consigo confiar nessas unanimidades, tudo, sabe? Nessa coisa... Acho isso tudo muito besta. Então, quando eu tô indo pra um lado, que eu acho que tá todo mundo gostando demais, eu tento fazer o contrário, sacou? Você tem muita galera que te ama.